O município de Guaíra representando 30 cidades hoje entre o consórcio Cone Sul do Mato Grosso do Sul e também os municípios lindeiros. E eu estou com o prefeito Eraldo Trento para falar sobre esse projeto Alfabetiza Contexto. Prefeito, muito boa tarde. Fala para a gente. Boa tarde. Para nós é uma honra prestarmos os devidos esclarecimentos do porquê que nós estamos promovendo este polo. A Guaíra foi escolhida pela Universidade Estadual de Maringá através da própria reitora Débora e toda a sua equipe. Hoje a doutora mestre e doutora neste assunto, a doutora Alessandra Uib, está nos presenteando. Elas duas vieram especialmente de Maringá para nós iniciarmos esse trabalho. Na condição do presidente do Conselho de Municípios Lindeiros, nós estendemos o convite à associação também aqui do Mato Grosso do Sul, onde são 14 municípios e os lindeiros são mais de 16. São 30 municípios que terão a oportunidade de discutir a fundo a questão pedagógica do ensino fundamental nos municípios que compõem essas duas associações. Eu fiquei muito feliz porque hoje estão devidamente representados aqui. E aí os municípios que, por óbvio, tiverem interesse vão fazer uma assinatura de um termo de adesão. O importante é esclarecer que a Universidade Estadual de Maringá está fazendo isso graciosamente. Então, caberá aos municípios fazer esse treinamento e essa adequação de todos os seus professores, pedagogos, coordenadores, aproveitar essa oportunidade ímpar que uma Universidade Estadual de Maringá, do quilate da Universidade Estadual de Maringá, aceitou esse desafio inicialmente, num primeiro momento, aos municípios lindeiros. Os 16 municípios lindeiros hoje estão representados aqui também. E eu estou muito feliz por estar tendo essa possibilidade. E por que a Universidade Estadual de Maringá, talvez alguém pergunte, por que a Universidade Estadual de Maringá escolheu Guaíra? Pela localização geográfica para contemplar o maior número possível de municípios. E isso vai ser extensivo, num segundo momento, também a região noroeste, porque Guaíra está exatamente no meio da região extrema-oeste, os lindeiros e a área de atuação da MOP, mas também aqui a Associação dos Municípios de, acima, Iporã, Francisco Alves, o Marama e todo o seu entorno, a Universidade Estadual de Maringá está preparada para atender todos esses municípios, qualificando de fato aquilo que nós julgamos fundamental. Ter essa questão pedagógica muito bem orientada para que os professores municipais de cada município que se propuser a aderir, essa oportunidade que eu faça com qualidade. E Guaíra é a sede? Guaíra foi escolhida como sede desse trabalho. Inclusive, eu preciso agradecer aqui ao diretor Hugo Miranda pela disponibilização desse maravilhoso auditório aqui. para que a gente possa fazer esses encontros. A nossa sede da Secretaria de Educação em breve ficará pronta. E lá o ambiente também é muito favorável para que isso aconteça, essa qualificação também. Lá vamos dispor desse espaço nobre, que deverá ser inaugurado talvez aqui nos próximos 60 dias. Para finalizar, o prefeito, o senhor disse que mais de 20 centros educacionais de município foram revitalizados. Fala para a gente. Aqui, no município de Guaíra, falo de Guaíra, são 25 escolas da rede municipal de ensino que foram revitalizadas para permitir que as instalações pudessem ser atrativas ao corpo docente e toda a equipe. E falo de merendeira, de coordenadores, de professores, de diretores, mas os pais de alunos também puderam perceber que nós caprichamos e muito nas estruturações e modernização das nossas instalações. Fizemos isso ouvindo a comunidade de cada local onde geograficamente se localizam. A nossa equipe de engenharia fez esse trabalho de reestruturação no primeiro mandato. Nós estamos no primeiro ano do segundo mandato. Esses trabalhos não são permanentes, eles precisam sempre estar sendo atualizados, baseados na consulta de pais e mestres aqui do nosso município, para que a gente possa tornar o ambiente atrativo também aos alunos. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos. TV Sobrinho é mais conteúdo para a sua vida diretamente do município de Guaíra. Obrigado.